Viver de amor É dar sem medidas Sem na terra salário reclamar Assim contar eu dou pois convencida De que quem ama não sabe calcular Assim contar eu dou pois convencida De que quem ama não sabe calcular Ao divino coração Transbordante de fineza Eu dei tudo e leve Corro com ardor Não tenho mais que minha única riqueza Viver de amor Não tenho mais que minha única riqueza Viver de amor Viver de amor É banir todo temor Toda lembrança das faltas do passado Apagado De meus pecados vertigio algum Eu vejo Eu vejo O fogo divino Um a um Foi Apagado Chama sagrada Ó docíssima fornalha Minha morada eu fixo em teu ardor Jesus E aí que eu canto com alegria Eu vivo de amor Jesus E aí que eu canto com alegria Eu vivo de amor Viver de amor Que estranha loucura Diz-me o mundo acessa de cantar Não perca teu perfume Tua vida Utilmente Procura empregar Não percas teu perfume Tua vida Utilmente Procura empregar Amar Amar Amar-te Jesus Que perda fecunda Todos os meus perfumes São teus pra sempre Eu vou cantar Ao sair deste mundo Eu morro De amor Eu vou cantar Ao sair deste mundo Eu morro De amor Amar 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 E aí